Até que enfim, fala nação Tricolor, fala Tricolinda e Tricolinda, fala torcedor e torcedora. Bom, finalmente acabou a espera e o Bahia anunciou oficialmente o lateral Camilo Cândido. Vou trazer todas as informações para vocês aqui no vídeo de agora. Vamos falar também sobre Adriel, aquele goleiro do Grêmio que o Bahia está querendo contratar, está tentando, está em tratativas e vou trazer para vocês as últimas informações sobre Adriel. E também, eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece vai conhecer agora, tem um torcedor do Manchester City, um inglês mesmo, ele mora na Inglaterra, Jamie, e ele é um torcedor do Manchester City, mas ele é torcedor, virou torcedor do Bahia, principalmente depois dessa transição entre Bahia e Grupo City. E vocês vão ver ele criticando uma possível contratação do Bahia, e vocês vão ver que ele realmente está retado e acompanhando tudo o que acontece com o nosso Tricolor. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho de sempre, chega aqui e assina o vídeo, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor. E para você, torcedora Tricolina, também. Bom, galera, bora começar esse vídeo, dando uma passadinha lá no Bahia. E aí, antes, eu quero mostrar para vocês, vocês vão lembrar desse cara aqui, ó. Vocês vão lembrar desse cara. Quem fez aniversário ontem, camisa 10 do Acesso em 2010. Moraes, foi o aniversário antes do dia ontem. O Alagoano disputou 48 partidas e marcou 4 gols em duas passagens pelo esquadrão. Quem não lembra de Moraes, hein? Aniversário do Meia Moraes, camisa 10 do Acesso em 2010. Aí, ó. Esse jogo aí foi contra o Esporte. Esse jogo aí foi contra o Esporte. O jogo foi importante demais para o Bahia subir. Aí, a torcida do Bahia lá na Ilha do Retiro. Tá aí ele, hein? O menino Avni, velho. Lateral esquerdo do Avni, olha para isso. Quando a gente tinha o lateral, hein? Mas agora a gente parece que tem, viu? Agora o gulaço de Moraes. Agora parece... Parece. Vamos torcer para que a gente tenha lateral esquerdo de novo. Tá aí, Jael, Moraes. Esse time da segunda de... Ó, o Talisca aí, ó. Esse de amarelo aí é Talisca, viu? Para quem não sabe. Esse menino de amarelo aí que está subindo em Jael é Anderson Talisca. Hoje, grande jogador. Está lá no Alnasser da Arábia. Grande jogador. Bom, deixa eu ver... Aqui, daqui a pouco. Por enquanto, aqui é só. Agora, vamos falar sobre torcedor do Bahia. Na verdade, ele é torcedor do Bahia, mas ele mora na Inglaterra. Ele é torcedor do Manchester City, virou torcedor do Bahia. Olha só isso aqui, gente, ó. Aquele jogador que eu trouxe ontem, né? Aqui no vídeo. O jogador argentino que foi oferecido à Bahia. O Ezequiel Naya, de 21 anos, que está emprestado no Nueva Chicago, da segunda divisão. O Bahia, talvez, estivesse negociando com ele. E olha o que é que ele fala, ó. Qual é o sentido de gastar todo esse dinheiro com os melhores defensores? No caso, Gilberto. No caso, o lateral esquerdo que está chegando agora, Camilo Cândido. O próprio Vitor Hugo, que veio da Turquia. Se você, com os melhores defensores, se você está contratando atacante de merda, que um Roda Diga de 37 anos superaria, eu levaria alguém como o Vieto, neste momento. Vocês observem que ele está acompanhando, de fato, né? Desde o ano passado, ele acompanha. E ele fala aqui de Roda Diga, que esses atacantes são fracos, que antes tivessem trazido Roda Diga. James, inclusive, aqui, ó, tem outra apostagem dele, que ele bota o seguinte, ó. Vitor Hugo, campeão turco. Gilberto, campeão português. Camilo Cândido, campeão do Uruguaio. E aí, ele fala do atacante da segunda divisão de lá, da Argentina, que seria, no caso, o Vieto. Então, vocês observam que ele está bem interado. Ele sabe de tudo o que acontece. Já é um torcedor, já, do Manchester City, que eu já acompanho nas redes sociais. Ele sempre vem falando do Bahia. Bom, galera, bora falar agora sobre gol, tá? Sobre gol. E eu vou falar aqui, ó, sobre esse cara, Adriel. Adriel, que é um goleiro do Grêmio. É um goleiro, velho, que todos os torcedores, todo mundo do Grêmio, fala muito bem desse cara. Dizem que ele é o melhor goleiro que tem lá, tá? E aí, eu perguntei a um amigo que mora aqui, que acompanha o Grêmio, que é setorista também. Perguntei a ele, sobre alguma novidade sobre Adriel, foi negociado já, o Bahia tinha interesse nele. E aí, ele disse o seguinte, fala, irmão, o que eu sei é que ele prefere ir para a Europa. Parece que a preferência do goleiro é ir para a Europa e ter interesse do Estoril e do Portugal. E aí, ele botou o seguinte, ele é um baita goleiro, o melhor goleiro que o Grêmio tem, mas tem um comportamento ruim fora de campo. Espero que melhorem se for aí para o Bahia. Então, a última informação sobre Adriel é essa, tá? É um goleiro que, como eu já falei aqui, teve seus problemas indisciplinares fora de campo, mas é visto com bons olhos lá pela torcida do Grêmio, pela imprensa do Grêmio, mas tem esse problema em disciplinar. E a preferência dele parece que é ir para a Europa. Porém, hoje, a gente sabe que o Bahia, hoje, é a Europa aqui no Brasil. Então, o jogador que vem para o Bahia, ele, indiretamente, também está na Europa, porque se você vem para o Bahia, tem o Grupo City que está hoje sendo, que está comandando o futebol do Bahia, você está com o pé na Europa, você está com o pé nos Estados Unidos, você está com o pé na Ásia, você está com o pé na Oceania, ou seja, você tem um leque de opções caso o jogador se destaque aqui e tenha interesse em partir para a Europa, por exemplo. Então, de qualquer forma, hoje, o jogador que vem para o Bahia sabe que o Bahia tem esse leque de opções. Bom, agora, bora falar de contratação oficializada. E quem está aqui chegando, bora acompanhar aqui como foi todo o trâmite até o Bahia anunciar. Infelizmente, infelizmente, não vou poder colocar essa música por causa de direitos autorais, mas está aí. A primeira chamada foi essa. Gol, uruguaio. Depois. Está aí. Está aí, anúncio oficial. Novo reforço. Lateral esquerdo, uruguaio, assina com esquadrão. O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Nacional do Uruguai para a chegada do lateral esquerdo, Camilo Cândido, atual campeão uruguaio e classificado para as oitavas de final da Libertadores. O cara saiu de lá para poder vir jogar no Bahia, viu? O atleta de 28 anos assinou o contrato de empréstimo com opção de compra até julho de 2024. Ele assinou o contrato de empréstimo até julho de 2024. O diretor de futebol, Carlos Santoro, comentou. Camilo vem trazendo experiência, além de solidez e equilíbrio, para a posição no nosso elenco. Um jogador com convocação à seleção do seu país, que também faz outras funções em campo e eleito um dos melhores da temporada passada no Uruguai. Companheiro do volante, Nicolas Azevedo, em 2019 no Liverpool do Uruguai, que eliminou o Bahia na Copa Sul-Americana. Camilo somou 19 assistências e 7 gols em 96 partidas oficiais pelo Nacional. Dois dos tentos acima, dois dos gols marcados dele, foi contra o grande rival Penharol. Começou nos Amplas Júnior do Uruguai em 2015 e esteve na Copa América disputada no Brasil em 2021. Natural de Montevideo, nasceu em 2 de junho de 1995. Inicia hoje os treinamentos no CT Evaristo de Macedo. Então tá aí, galera. Jogador que acaba de ser anunciado pelo Bahia, Camilo Cândido. É um jogador de qualidade, é uma contratação interessante, é uma contratação boa sim, não dá pra negar. O jogador vem com bons números, vem com uma credencial muito interessante. Jogador que já jogou pela seleção uruguaia. Ou seja, realmente o Grupo City está tentando fazer melhorar o elenco do Bahia. O elenco. Tá faltando melhorar também o treinador. Mas a gente sabe que eles não vão fazer isso por enquanto. Mas que eles estão melhorando o elenco do Bahia, isso é óbvio. Trouxeram Gilberto, agora estão trazendo, acabaram de trazer Camilo Cândido. Tem a possibilidade de Léo Cittadini também vir para o Bahia essa semana. Estão tentando buscar um outro atacante. Então assim, de fato, eles estão tentando melhorar o time do Bahia. Cabe também o treinador agora procurar melhorar. E se fosse da minha vontade, também melhoraria a comissão técnica. Porque pra mim, Renato Paiva já deu. Mas enfim, é isso. Os caras realmente estão trabalhando. Estão tentando melhorar o elenco do Bahia. Bora agora ver e torcer para que dentro de campo esses jogadores dêem liga. Joguem certo. Se achem dentro de campo. E o time volte aos trilhos dos triunfos. Porque o Bahia precisa começar a ganhar urgente as partidas, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia. Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. Se você é Bahia, você está no lugar certo.